Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu confesso, eu chorava Com saudade de você Você nem me escutava Eu queria só te dizer Eu amo você, eu amo 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 Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus sobrevivir Em uma chance vou dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu amo você Eu amo, eu amo você